Olha, 2021 foi uma temporada muito vitoriosa para a Juazeirense. Começamos o Campeonato Baiano e fomos até a terceira colocação do Campeonato Baiano. Jogamos um futebol de primeira qualidade, o time partiu para cima dos adversários. Tivemos somente duas derrotas no Campeonato Baiano, chegando à terceira colocação. Veio a Copa do Brasil e aí, meu amigo, o Juazeirense é a primeira equipe do interior baiano a chegar às oitavas de final da Copa do Brasil. Fizemos um jogo histórico contra o Santos lá na Vila Belmiro. Estávamos empatando até 26 minutos do segundo tempo. Infelizmente, tomamos quatro gols. Todos os quatro gols foram avaliados pelo VAR e com uma interpretação, meia favorecimento para o Santos. Mas chegamos em Juazeiro, fizemos um jogo valente. Um jogo determinado que honrou toda a Bahia e ganhamos do Santos de Pelé de 2 a 0, que poderia ser até de quatro. Perdemos vários gols. O goleiro do Santos fez defesas milagrosas. Mas o fato é que a Juazeirense saiu de cabeça erguida da Copa do Brasil, fazendo um feito histórico para o futebol da Bahia e para a Juazeirense. E aí veio o Campeonato Brasileiro da Série D. Fizemos, na fase classificatória, 14 jogos. Perdemos somente uma partida. Nos classificamos em primeiro lugar no Campeonato Brasileiro da Série D. E aí foi para o mata-mata. E você sabe como é mata-mata. Empatamos o primeiro jogo contra a equipe do Atlético do Ceará, lá, 1 a 1. E aqui em Juazeiro nós empatamos de 0 a 0, perdemos nos pênaltis. Mas o trabalho foi bem feito. Esperamos que o ano que vem nós possamos conseguir chegar à Série C, que é o nosso objetivo. Aí veio as eliminatórias da pré-copa do Nordeste. E aí, amigo, Juazeirense também foi muito bem no primeiro jogo contra o Central. Ganhamos o jogo no estado da Alto Moraes e fizemos um jogo meio ruim contra... Meio ruim não, muito ruim contra o Ferroviário do Ceará. Mas o fato é que, fechando o ano, a Juazeirense esteve muito bem nos campeonatos que disputou. Eu posso dizer, inclusive aqui, foram 35 jogos no ano que a Juazeirense disputou. Vencemos 17 partidas, empatamos 12 e perdemos somente 6 partidas no ano. Um fato muito histórico, importante, que honra todos nós, torcedores e dirigentes da Juazeirense, como também a Bahia e o Vale do São Francisco, que a Juazeirense representa muito mais perto do que a Bahia. Olha, 2022, nosso planejamento é fazer, pelo menos, o feito que fizemos no ano de 2021. Nós vamos disputar o Campeonato Baiano, vamos disputar a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro da Série D. E ainda, com possibilidade, de disputar as eliminatórias da pré-Copa do Nordeste ou até mesmo a Copa do Nordeste. Mas a Juazeirense planeja um ano, uma temporada 2022 boa, fazer uma boa pré-temporada, que vai começar agora no mês de dezembro. Temos aí uma comissão técnica renovada, esperando que esta comissão técnica possa dar bons resultados à Juazeirense. E também fazer um bom time, temos uma boa base, vamos manter esta base para o ano 2022 e esperamos fazer melhor ou, pelo menos, igual ao ano 2021. É um fato também que vai reforçar a Juazeirense, é a participação do torcedor. A Juazeirense fez uma boa temporada no ano 2021, sem a presença do seu reforço maior, que é o torcedor. A energia que o torcedor juazeirense transmite para o nosso time é de grande importância. E no ano 2022, nós vamos contar com essa força e energia do povo de Juazeiro, torcendo pela Juazeirense. Olha, nós estamos investindo na Juazeirense como um time que está buscando chegar à Série B, B de bola do Brasil. Porque só temos times verdadeiros mesmo quando chega à Série B, para chegar à Série A, e aí a Juazeirense está trabalhando para chegar na Série B do brasileiro. Precisamos de parceiros, precisamos de amigos que venham fazer parcerias para que a Juazeirense continue crescendo cada vez mais. E honrando a todo o torcedor e honrando a Bahia. Precisamos que os empresários, os parceiros de futebol possam chegar próximo à Juazeirense e venham nos ajudar para que a gente consiga fazer um time cada vez mais forte. Inclusive, contamos com uma comissão técnica aqui agora muito boa. Contratamos o nosso treinador Diá, Francisco Diá, que é um treinador que todo o Brasil conhece. É um cara que tem um potencial muito grande e que, aonde passou, só deu bons resultados. Esperamos que a Juazeirense, ele também venha dar bons resultados, bons frutos, para que a gente consiga ser campeão do Campeonato Baiano, chegue bem na Copa do Brasil, como nós fomos esse ano 2021, e quem sabe também subir para a Série C, que é o nosso objetivo nesse ano 2022.